Oi galera, beleza? Jonathan aqui. No vídeo de hoje a gente vai jogar esse jogo aqui, muito maneiro. Eu vou criar um cara de anima agora, velho. Calma aí, fica parado de novo. Hum, tá legal. Esse aqui. Camisa, tal, 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 tal. Eu vou criar um tipo de Naruto, 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 Ele vai ser super herói Pode ser super herói Vou dançar meu filho Pode dançar Pode dançar Pode dançar E a festa vai começar 3, 2, 1... Cadê? Ela ajuda Galera, estou aqui de volta Olha o jogo que eu vou estar lá Eu vou estar aqui muito maneiro Quando eu vou estar lá Eu gosto de vocês Vai demorar um monte Bastante Ambre Tchau Vamos ver uma animação aqui Bem maneiro parece De um cara aqui Vou deixar o like Por enquanto aqui está instalando O nosso jogo O que aconteceu gente Zamasu Não pode chamar de Zamasu Zamasu ou Zamasu Eu chamo de Zamasu Não sei porque eu chamo de Zamasu Zamasu Logo versus Zamasu Nossa Vegeta versus Goku Black Era o sonho do Vegeta Batalhar contra o Goku Já era Nossa Rosé Ainda é o mais O Rosé melhor ainda Zamasu é muito fraco Goku no Super Saiyan 3 Zamasu está perdendo Vocês sabem Que Zamasu é imortal Então ele não vai morrer Tão cedo Só o Zeno Se vocês não assistirem Se vocês não assistirem Não assista Não assista Essa parte que eu vou falar Só o Zeno Que apagou Na parte da série O Zeno apagou O Zamasu E o Goku Black O Goku Black e o Vegeta Acabou fácil Mas Zamasu O Goku Se eu não me engano O Vegeta perde Por uma hora No filme Não Filme não Na série O Trunks perde Fica lá Só no final do filme Que ele ajuda Tudo Tudo Que o pai Ali Perde junto Goku logo deu Goku logo deu O Goku logo deu O Saiyan Blue Caiu quem Brinca eles vão se fundir Não Viram a presença Ih, fugi Toma, toma, toma Toma Acabou com o Goku Acabou com o Vegeta Acabou com o Trunks Goku Vegeta Trunks Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Toma aí Eu brinco Toma aí Toma aí Eu brinco Goku Ah não Não Não, o que é isso? O que? Trunks Godita Trunks E Vegeta Que é isso? Coitadinho do Goku Véi Coitadinho do Goku Com o Goku Ia ser muito melhor Só meus inscritos Também acham isso Não é inscritos? Com o Goku Ia ser muito melhor Nossa Véi Que? Que bicho feio Eu sei a transformação Nossa Isso é mentira Essa transformação aí Gente É mentira Tanto que eles já Já apanharam Se fosse o Vegito Ou Godito Você vai ver Ou o criador Poder da Jinkidama Poder da Jinkidama dele Vai O que? O que é isso? Quem é esse? Não lembro Não lembro Não lembro Não lembro A criança Vai Goku Se joga ali Goku Se joga É pra você virar instinto Pra você virar instinto Gente Não 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 Nossa Nossa Galera Galera Essas partes Estão sendo muito boas Goku Versus Kali Kali Eu acho que é Kali 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 A Khaulifla Não Khaulifla é a transformação A Kefla Kefla Não Khaulifla mesmo A Kali E Khaulifla Kefla É a transformação Das duas Saiadinha Popou Acho que Eu acho que ela É mais pro Goku A A Kefla A Tite A Tite É uma merda A Tite É tão brava Mas tão brava Que era pra ser Provedita Nossa Dois Que eu vou me errar Nossa Dois poderes Tu pensou Então Pou 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 Goku Tá apanhando Eu não sei o que vai acontecer God Isso Eu sabia Não Isso Não é nada Não Isso Não é nada Com o Goku God Pou Toma aí dentro Eita Poxa Não Kali Toma Ai 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 Ele é muito forte Eu acho Que ela Elas vão se fundir Elas vão se fundir E agora E pensa E pensa o Goku Tá Tá Campando Db na hora Ah se não vão Pensa ele fazer isso Ah é Ah se não vão Mesmo que eu não me errar Elas fizeram fusão Ai 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 Au Fusão é Dez mil vezes Tô brincando É muito legal Ai Agora Ele vai precisar Do Blue Xinka Que ele não tem Instinto Não Blue Caiuquim Pão Eita Que 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 Eu escolhi outro Por que Eu fiz isso Vamos lá Broly Oh Goku Vamos Brigar Uá Kakaroto Uá 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 Que Bosta O Vedita É O Vedita É Muito Bosta Nessa Briga Uá 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 A a raquiola dele ai tô conversando ai o gol vai simbos santos não simbos santos e simbos santos e simbos santos ai é o elo que simbos santos Quanto dia ele tá com o Vedita ali, ó Nada, nada, nada O Vedita é muito bosta nessa Toma, toma, toma Toma, o Vedita é muito bosta, gente O Vedita é o mais bosta do Dragon Ball Vedita Vedita Vou ver certinho Ih, o Vedita morreu Ah, eita, poxa Ih, eu disse que o Vedita tinha quase morrido Agora é Goku, agora é com Goku Ah não, Vedita, não parte pra cima Não parte pra cima, não Fazendo flash, não Ataque final Goku, isso, ó a poda do mundo vindo 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 Mas é, caramba, caramba Isso não é nada Ai, minha bumbi Embudiu A explosão nuclear Ai Pou, ai O Vedita não conseguiu nem se levantar O Vedita não conseguiu nem se levantar Conseguiu, finalmente Nossa, meu Deus do céu Tá ganhando, meu Deus Ganhando mais do que o Vedita Finalmente 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 O Goku era mais forte do que o Vedita Só pra dizer isso Nossa, o Vedita acabou O Vedita morreu Finalmente Morreu Finalmente O Vedita é uma farsa Então merda O Vedita é uma porcaria O Vedita é mais porcaria do que a mãe do Jiraya Mas na hora branca Nossa O Vedita tá Tendo com os dois Caramba, o Vedita Até que o Vedita é forte Piccolo também tá forte Ou os Ah, não Os meninos que é fraco, velho Pra perder com Ai, não O Goku só tá caindo Quem tá dizendo que o Goku é fraco É É É É É É Porque o Goku só tá caindo Por causa que aquele cara Comanda todo mundo que tá aí, velho Comanda todo mundo Eu acho que ele é Só pra dizer Ele é Tipo assim O Jiren é um Pra ele O Jiren é um E ele é 300 trilhões Aquele cara que o Goku tá apanhando, tá? Só pra dizer Essa é a força dele pro Jiren Eu acho, né Eu ouviu? Porque Pra ele aguentar Um Facinho O Instinto Superior Que eu já assisti Pra ele aguentar facinho O Instinto Superior Rapaz Rapaziada Deixa eu ver Esses meninos são muito fracos Agora não Agora eles são muito fortes Aí, ó, gente Aí, ó Aí, ó Por que eu disse isso? Você vai precisar do X superior Logo Vai apanhar fé, Goku Tô brincando, gente Eu falei É brincadeira Ele é Quase a mesma força do Jiren Ele ganha do Jiren, tá? Ele ganha do Jiren Tô brincando Tô brincando do Jiren Ele tá muito fácil Só pra vocês saberem O Jiren O Jiren ganha dele É muito fácil Tô brincando Tô brincando, gente Tô brincando De novo Tem que falar uma coisa, gente Isso aí, galera O Jiren chegou aí, véi Batalhou contra esse cara E perdeu Jiren, Jiren Aquele giradão mesmo Aquele giradão de bosta De bosta não Ele é o cara mais forte do mundo Mas não é mais Se esse cara Nossa 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 O Goku é uma formiga pra ele O Goku é uma formiga O Goku vai sair de burro Não tá aguentando Caramba Sei Nossa O Goku é uma formiga mesmo Era uma cubos de gelo Pra que cubos de gelo, véi? Ela tá atacando cubos de gelo Pro Goku, véi Ai, que difícil O Goku tá com a cara de tipo Ah, tá muito fácil Tá muito fácil Mas Na mente dele tá dizendo Jesus, eu vou morrer Eu vou me ajudar Eita Goku Eita Goku Eita Goku Eita Goku Eu acho que eu me enganei Ai não Não me enganei não Ai não Ai Essa pessoa acha que o Goku É precisar de skin superior Ou o Blue Kaioken Ai 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 Ai, ó Ai, ó Porque eu disse que É mil vezes mais forte do que o Direi Acabou com o frio Caramba Eu fiz mais Caramba Que é um bichão Tava mais bonito Viu De outro jeito Tava mais bonito Caramba Deu um bug na TV aqui Deu um bug na TV aqui Rapaz Ai, ai Toma isso, Medita Ajuda aí Por favor Que o Goku tá batalhando com Com o cara mais forte do universo Ai, Medita Ai, Medita Ai O Goku chegou Caramba O Goku tá perdendo O Goku Nossa O Goku literalmente Tá sendo uma formiga Pra todo mundo E o Medita também Tá sendo uma formiga Pra todo mundo Bichão superior Não tá dando Nenhum x superior Pou O que é bichinho Bichaninho Esse é Bichão superior Esse bicho é um bichano Nessa transformação Ele é mais forte do que o Zan Anjos E que os anjos Eles só não é mais forte do que o Daishinkan Mas o reino dos anjos Sem ser o Daishinkan O Goku O estilo superior é mais forte Muito mais forte Esse cara é uma formiga pro Goku agora Pou Ai, Ai Eu ia fechar a boca dele E a boca dele Ele ia se explodir A cabeça dele Eu ia empurrar esse poder Isso Empurra pra boca dele Goku Empurra pra boca dele Goku Empurra pra boca dele Goku Empurra pra boca Isso Isso O estilo é o completo Já é mais forte do que o Daishinkan Junto É mais forte do que Ah, nossa 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 Ele é ingênuo pro Goku agora Ingenuo Só que ele é gigante, né É mais fácil do Goku afetar E o que é o Goku? Puxa ele pelos cabelos Isso Agora é só ir pegar o cara mais forte do mundo E deixar ele subir Ai, ai Ué, eu pico Ai, o Vegeta foi Aproveitaram que o Goku tirou toda a vida Burro Ai, nossa Todo mundo é mais forte Ele é o mais forte Até o Vegeta saiu de perto Sai de perto, galera Todo mundo vai morrer Se o Vegeta estiver perto Quebrou Ai, minhas bolas Ai, que não tinha bolas Coitado Era mais fácil do mundo Agora vai jogar todo mundo pra longe Zamasu Zamasu voltou Zamasu Como? Como se o Zamasu Morri O Zeno Samar apagou Apagou Zeno Samar Apagou Cara O Zamasu O Zamasu O Zamasu Apagou O Zamasu Fusão Muito forte E o Goku também O Bios Tá com aquela cara Né? Não O irmão da vida É o Bios Meu Deus Meu Deus Santo Cristo Que eles não venham pra cá Pro meu lado Por favor Eu vou morrer Se superiou o Goku O Goku Ele nem tem o Por favor Eu vou morrer O que é isso Goku? É de destruir o espaço, é herói, não o Jiren que é os merda, o Jiren também é herói, mas é da tropa do orgulho, ele é o orgulho de todo mundo Quando o Goku destruiu a camisa dele já era pra ele, já era pro Goku quando destruiu a camisa Quando destruiu a camisa, galera, o Goku já tá pro brejo, é pro brejo